Pancasesp, cedu, cargo, professor, 2010. A palavra sócia-diretora também estaria corretamente grafada da seguinte forma, sócio-diretora. Item errado, não existe essa palavra. No primeiro caso, sócia é um substantivo, formando uma palavra composta. Ela é sócia e diretora ao mesmo tempo. Na segunda forma, sócio foi usado como se fosse um adjetivo reduzido da forma social, como em sociocultura. Logo, essas formas não têm qualquer relação.